Olha só gente, eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre um caso assim desse jeito Sobre algo mais amador, que não é um influenciador ou alguém mais famoso sabe que fez Mas quando eu vi isso aqui, realmente achei que era meio difícil não comentar sobre Eu já vou dar um aviso desse tipo, cara, se tu tem qualquer problema assim com isso de uma forma mais séria Esse vídeo aqui pode te fazer um pouquinho mal, talvez trazer algumas lembranças assim Então talvez eu recomenda que tu não assista, mas é claro que também eu não vou mostrar nada demais na tela Até porque eu não sou biruta Bom, se tu não ficou sabendo basicamente duas meninas se perderem em uma praia pessoal agora no final de ano E quando elas foram achadas em vez do pai comemorar e ficar feliz com isso Ou seja lá qual for a reação sabe, tipo de alívio mano, sei lá A reação que ele escolheu foi meio que espancar as filhas ali no meio da praia Essa palavra pode ser um pouquinho pesada, mas sim cara, ele não deu só as chineladas ali não Teve um momento que o cara literalmente pegou uma pelo pescoço, o cara super alto e jogou no chão Uma cena tipo, mano, que a gente não tá acostumado a ver não, tá ligado? E sim, isso aí realmente aconteceu, vai tá censurado aí pra vocês e tudo mais Cara, por conta do YouTube e também por conta que não é legal mostrar isso E quando isso aí foi solto na internet, obviamente viralizou Porque todo mundo queria meio que uma punição pro cara Depois disso ele gravou um vídeo meio que se desculpando, chorando e tudo mais E eu acho que a gente tem que falar sobre tudo isso Antes de continuar o vídeo eu quero saber se tu conhece a Blaze Porque se não agora tu vai conhecer Na Blaze tem vários modos de jogos e na última vez eu mostrei pra vocês o modo Dice Que é um modo novo, mas hoje eu vou mostrar o Crash Eu comecei com um pouquinho mais de mil reais, mas eu botei só 300 aqui E geralmente eu gosto de tirar no 2 ou até mesmo antes Porque aqui no Crash realmente tem o risco que se tu for muito garancioso Cara, tu pode perder todo o teu dinheiro Entretanto o gráfico foi subindo e eu vi ali pelo histórico ali embaixo Que várias vezes ele subiu bastante E eu confiei, pessoal, então só retirei meu dinheiro Quando já tava multiplicando por 3,60 Ou seja, meus 300 reais, mano, viraram mil reais ali tranquilamente E daí é claro, eu parei porque como eu falei Cara, tu pode perder o teu dinheiro e tu tem que jogar realmente sem ganância Mas pra jogar tu tem que depositar Como vocês podem ver tem um monte de e-mails de depósito E mesmo tu morar numa caverna tu consegue depositar Por cartão de crédito e pix entra na hora, pessoal Mas o melhor mesmo é que usando meu código tu multiplica o teu depósito E na verdade quanto mais depósitos tu fizer, mais bônus tu ganha Usa meu código, então, pessoal, utopia E vai se divertir, tá bom? Agora, bora continuar o vídeo Tenho que deixar muito claro que o meu objetivo não é criar uma onda de ódio sobre esse cara, sabe? Eu vou tentar também sempre censurar o rosto dele E a gente também não falar o nome dele Porque eu sei como que é a internet e eu não quero ser responsável meio que por nada Essa não é a minha intenção, sabe? Como eu disse, a história que foi passada basicamente é essa As filhas dele haviam ser perdidas na praia A gente sabe que isso acontece realmente bastante na praia Eu confesso que quando eu era criança, cara, eu me perdia muito Mas ainda bem que quando eu encontrava meus familiares, cara, eu não sofri o que essas crianças aí sofreram Naturalmente, sim, os pais ou os parentes, eles podem acabar se estressando assim, cara Por terem perdido a criança Ou por, sei lá, a criança ter sido desobediente e ter ido pra longe, enfim Mas nessa situação onde a criança ficou perdida e tem um monte de gente Tu pode ter certeza que ela fica tão frustrada, cara, quanto os responsáveis Já é super muito traumatizante, cara, tu ficar perdido E é uma coisa que, de certa forma, assim, tu fica ressabiado Eu, pelo menos, cara, depois que eu me perdi uma vez no mercado, mano Da minha mãe, fiquei perdido lá chorando Tu pode ter certeza que eu comecei a andar muito mais, assim, no lado dela É algo que, naturalmente, a gente evolui, sabe? Mas a ação do cara ali foi a pior possível, né? Nenhuma circunstância, cara, eu acho que é válido esse tratamento aí, cara, pra um filho teu Algumas pessoas acham que palmadas são toleráveis Que se tu bater no teus filhos, tu vai estar educando eles do jeito certo Que não vai ficar mimado e sei lá o quê Que vai aprender a se comportar, tá ligado? E eu acho que a maioria das pessoas sabem que isso não é verdade Tem zilhões de estudos de pessoas que estudam anos e anos o comportamento infantil E eles dizem, cara Um filho que foi agredido, mano, vira um adulto agressor A normalidade disso, sabe, é bem horrível Se não virar um agressor no futuro pode ter vários distúrbios, assim, em relação à ansiedade e tudo mais Mas o que a gente vai falar, né? Muitas pessoas acham que a ansiedade também não existe e que é só besteira De certa forma, é bem comum ver pessoas, assim, pais dando palmada nos filhos Eu desaprovo isso, sei que tem leis contra isso também Mas eu não posso comandar como que uma pessoa vai tratar o seu filho Mas com os meus vai ser diferente, basicamente Eu espero que esse ciclo se quebre Entretanto, mesmo com essa situação aí, cara Existir com esse cara aqui foi diferente Mesmo que algumas pessoas acreditem nas palminhas e tudo mais O cara não foi pro lado da palminha Ele bateu horrores mesmo, mano, o tempo todo ali E pra finalizar, como eu falei, ele levantou a criança pelo pescoço, mano, e jogou no chão Parece uma cena de, sei lá, cara, WWE, tá ligado? Um bagulho realmente muito covarde, cara, que tu fica muito puto assistindo E daí já entra aquele pensamento Se o cara faz isso no meio da praia, cara, com todo mundo ali assistindo Imagina o que ele não faz quando tá sozinho em casa com elas? Não é um pensamento que a gente pode ter? Se o cara se estressou nesse ponto aí, mano, na praia Tu tá estressado na praia, tá ligado? E bate nas tuas filhas desse jeito Imagina depois um dia cansativo de trabalho Depois um dia ruim ainda Se uma pessoa dá algumas palmadas, cara, com a intenção de educar Eu já acho que essa ideia aí é sem sentido, sabe? Eu acho que é só um impulso da pessoa Mas isso aí que ele tá fazendo, eu acho que todo mundo deve concordar, mano Que não é educar, não É só, sei lá, mano, agredir por agredir Com isso é totalmente normal a internet ficar apavorada Porque essas crianças aí poderiam ou podem estar sofrendo algo muito maior E naturalmente a internet, sendo a internet, descobriu a vida desse cara em instantes E depois de tudo isso, viralizar bastante Ele postou um vídeo, então bora ver esse tal vídeo Eu errei, errei Eu passei do limite, passei Mas eu não matei minhas filhas não Minhas filhas tá aqui, ó Tudo comigo, sobre o meu cuidado Eu que cuido, eu que levo pra escola Entendeu? Minha vida é baseada toda nas minhas filhas O único dinheiro que eu tinha, eu quis passar uma virada de ano O vídeo já começa meio que cortado desse jeito aí que vocês viram? Onde ele fala que não matou Nossa, mano, parabéns, não matou Será que ele merece um prêmio ou alguma coisa assim? Depois ele falou que o único dinheiro que ele tinha Ele usou pra ir pra praia com as filhas e tudo mais E então ele continuou E aí de repente aconteceu esse momento inesperado Que eu já não aguentava mais reclamar Eu explodi, eu estourei, eu errei Gente, eu errei Eu errei, mas eu sou um pai Eu não sou um monstro, não Entendeu? Eu tenho minhas filhas Minha filha mais velha tem 10 anos A mais nova tem 7 Eu sempre cuidei bem das minhas filhas Elas não tem o que dizer de mim Entendeu? Tanto que eu vim, elas falam Não, meu pai, o senhor errou Mas eu te amo, pai Eu não quero ver o senhor morrer Eu não quero ver o senhor preso, pai Eu dependo do senhor pra tudo A minha vida se baseia em estar do lado de você, meu pai Eu confesso que eu até compro esse arrependimento dele aí Eu tenho certeza que ele tá arrependido Mas eu não sei se o arrependimento dele é porque ele bateu nelas, não Ou se é porque isso aí foi tudo gravado e exposto na internet Depois ele também fala que ele é foragido da polícia, sim E que tudo que ele fez, na verdade, foi bater com algumas sandálias nas filhas Algumas pessoas na praia ali até falaram que ele passou um pouquinho do limite Mas que ele tinha razão, sabe? Porque ele tava educando E será que ele não consegue ver a realidade, cara, nessa questão? Será que as pessoas que tão cancelando ele, entre aspas Tão fazendo isso só porque ele tava batendo com uma sandalinha nas filhas? Ou porque ele fez tudo aquilo que ele fez? Depois ele falou que também apanhava de sandália E é aquela coisa que eu já falei, né? Uma criança agredida, cara, pode muito bem virar um adulto agressor Que pensa que é com a agressão que se educa Isso não é uma regra, tá ligado? Mas é a lógica, mano E é claro que tem pessoas que falam ali que vão pra um lado diferente Que as crianças, por exemplo, têm que ser tiradas da guarda dele E eu não sei muito bem a minha opinião sobre isso Porque eu acho que realmente o cara tem que ser investigado, sabe? Se, por exemplo, isso sempre acontece Ou se foi só uma vez, só um ataque do cara O que pessoalmente, cara, eu acho muito difícil, sabe? Parece a mesma desculpa de uma pessoa que bate mulher Ah, foi só uma vez, foi só um ataque de raiva, foi só sei lá o quê Depois ele continuou pedindo ali perdão um trilhão de vezes no vídeo E aparentemente depois ou antes, eu não sei Mas ele também gravou um vídeo com a filha dele ali sentado Mas a moral é que eu não quero só falar sobre esse cara em específico Mas sim sobre adultos que fazem isso com as filhas ou com os filhos Parece que eles não conseguem entender que não é simplesmente só um tapinha As crianças conseguem dialogar e entender, sabe? Imagina toda vez que tu, sendo adulto, cara, tu faz algo errado E alguém chega e começa a te espancar ou te bater É claro que tu vai entender muito mais rápido que alguém não quer que tu faça aquilo Mas será que isso vai ter impedido de fazer? Ou será que isso não vai ter que causar traumas? Não é mais fácil conversar assim, cara, desde o início, sabe? Tentar ser civilizado? Eu não sou esse monstro que vocês estão pensando, não, viu? Eu sou um pai de família, entendeu? E o que eu fiz ali com minhas filhas foi por amor, entendeu? Porque eu não queria que elas fossem mais pra beira da praia e largassem uma da outra Que dez vezes que elas fossem mais que elas se lembrassem E eu, minha irmã, vamos ficar juntos porque foi o que o meu pai disse Foi o que o meu pai me explicou, por mais bruto que eu fui A minha intenção foi essa Na verdade, o que as suas filhas vão lembrar, cara, quando cresceu até mesmo naquele momento É tipo, irmã, se a gente se separar, cara, a gente vai ser espancada E a gente também não sabe o que pode acontecer com a gente Elas vão te obedecer por medo E não por respeitar e entender, sabe? Será que é isso que tu quer? Será que é isso que as pessoas que batem nas crianças, mano, querem? Eu acho que não, né? Mas sempre dá pra mudar o comportamento Então, pô, pelo menos tentem enxergar esse outro lado Que as crianças estão sofrendo muito com você fazendo isso E que quando elas crescerem, cara, esse trauma ainda vai acompanhar elas Enfim, eu acho que pra esse vídeo, mano, era isso que eu tinha pra falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Eu acho que foi meio aleatório esse vídeo, meio diferente, mas tá Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!